Música Quatro anos se passaram após o sinistro que ocorreu na comunidade Arthur Bernardes, bairro São Jorge, Zona Oeste, que deixou mais de 500 famílias desabrigadas. Para relembrar a data, um grupo de ex-moradores da comunidade, que ainda não receberam a nova moradia, realizaram na manhã do dia 28 de novembro um ato simbólico no terreno que abrigava a comunidade. Entre esses atos, uma muda de uma árvore foi plantada bem no centro do terreno, enquanto os ex-moradores retiravam os sapatos. Música Mas eu sou grata a Deus por ele ter nos dado vida, ter nos sustentado até aqui, né? E eu creio que daqui pra frente ele ainda vai nos fortalecer e nos dar força pra vencer. Este ato teve o motivo de afirmar ao poder público que esses moradores que recente receberam a informação que ganharão apartamentos no conjunto habitacional Mestre Chico II estão enraizados na comunidade Arthur Bernardes. Caso os apartamentos não estejam de forma adequada para a moradia, eles irão retornar e continuar na luta pelos seus direitos. Música 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 Música